Vamos lá, Arthur, qual foi o maior desafio até agora em implantar diretamente para as empresas? Eu acho que é você conseguir ter um planejamento para o que vai ser executado, porque não é do nosso perfil, brasileiros em geral, fazer muito essa parte do planejamento, normalmente a gente já quer partir para a ação, já quer começar fazendo, e eu acho que um desafio é as pessoas entenderem a importância de você tirar esse tempo para planejar, para olhar, antes de você executar qualquer ação, e para você depois conseguir verificar os resultados, né? Para mim, até hoje, o maior desafio foi isso, a gente entender que primeiro tem que ser analisado, para depois ser colocado em prática. Muito bom, muito bom, obrigado, Arthur. O Ivo, é hoje, nós temos mais uns tópicos aqui, mas vamos lá, vamos lá, que está bacana. Obrigado, Ivo, pela participação também. Isabel, o Six Sigma pode ser implementado em qualquer empresa, ou tem algum ramo específico? Pode ser implementado em qualquer empresa, né? Hoje a gente fala de melhoria da qualidade em qualquer setor, todo mundo quer entregar o tanto fácil, é um produto, um serviço com uma qualidade excelente, né? Quando a gente fala em serviço, ainda é um pouco mais, ainda não é tão conhecido, né? O Lean Six Sigma, mas, se a gente for falar sobre satisfação de cliente, é algo que está totalmente relacionado com o Six Sigma, né? Então, qualquer área pode ser implementado, sim. Muito bom. Então, complementando, lembrando, o Six Sigma trabalha a variabilidade, e a gente controlar a variabilidade, né? A gente controlar os fatores externos que estão atuando, as causas especiais, nós temos que eliminar, banir do nosso processo. Então, aquelas famosas surpresas que caem do nada, essas surpresas que a gente tem que banir em serviços, e isso ocorre todo dia, aos montes, né? Você quer maior variabilidade do processo do que na área de serviços? Sim. Sim, o Six Sigma cabe em todas as áreas. A gente vê muita utilização, hoje tem duas áreas muito fortes utilizando, tanto o Lean quanto o Six Sigma, né? O Lean veio antes, eles já estão utilizando há mais tempo, e o Six Sigma está sendo mais trabalhado agora, que são duas áreas de serviço forte, né? Que é de medicina, o Lean Health, hoje é o que mais produz artigos científicos do mundo, e ele trata essa linha, ele chama Lean Health, mas ele traz uma série de ferramentas e elementos do Six Sigma muito forte, e a área de logística, porque a área de logística, até alguns anos atrás, ela era uma área que só se considerava custo, ela era uma área de apoio relegada a um quinto plano, não era nem terceiro, era um quinto plano, e hoje, muita gente está vendo que certos elementos da logística, certos, principalmente aquele que faz entrega do teu produto direto ao cliente, essa logística, hoje, não é um processo de apoio, é um processo agregador de valor, e a diferença, né? Um exemplo disso, eu fiz compra de dois itens recentemente, com a quarentena, todo mundo está fazendo, né? Não é isso, não é privilégio meu, isso é de todos, mas recentemente eu fiz a compra de dois produtos, aliás, eu fiz, vou usar três exemplos, na verdade, eu fiz muitas, como muita gente está fazendo. Dois deles foram interessantes, porque eu pedi dois livros, como vocês podem ver aqui atrás, eu sou fissurado por livro, né? Então, eu pedi dois livros aqui do sul do país, de uma editora aqui do sul do país, e, no dia seguinte, eu pedi um livro da Amazon norte-americana. O livro da Amazon chegou em dez dias, nove dias. O livro que eu pedi aqui do Rio Grande do Sul, a menos de mil quilômetros daqui, levou 34 dias para chegar. O que significa dizer que nunca mais vão me ter como cliente, nunca mais farei pedido desse pessoal, infelizmente. Pode até ter alguma coisa interessante, mas nunca mais vão receber. E, por outro lado, né, hoje, como vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo no escritório, vocês podem ver que as primeiras lives foram feitas na sala, a gente tem problema de internet aqui, de chegar a sinal. Aí, eu comprei um equipamentozinho para fazer uma replicagem mais rápida, mais forte do meu sinal, para chegar aqui no meu escritório. Eu fiz o pedido às quatro horas da tarde de um dia, às três horas da tarde do outro dia, ele estava aqui e veio de São Paulo. Logística é ou não é um fator preponderante hoje na seleção de um cliente, ou na seleção de um fornecedor, melhor dizendo. E logística hoje está usando muito o Lean e o SimSigma, né? Eu acho que é um exemplo que dá bem para a gente figurar a importância de você começar a trabalhar mid-times, de você trabalhar tact-time, de você trabalhar a qualidade do serviço, qualidade do produto, seja ele qual for, né? Seja ele um serviço, seja ele um produto, seja ele uma... Enfim, uma das coisas interessantes, Isabelle, que a gente vê, e principalmente, porque quando a gente vai para um curso C-Sigma, mas a gente sabe que tudo nasceu na indústria, né? O Lean nasceu na indústria, o C-Sigma nasceu na indústria. Por quê? Porque é atingível, é mais fácil de você ver a aplicação. E na indústria você consegue ver, até por conta de volumes de produção, você consegue ver saves absurdos, ganhos absurdos, né? Em função da produção, da quantidade de produção, certo? Sim. Então, muita gente torce o nariz porque fala, ah, isso aí é coisa da indústria, os caras estão querendo enxergar e trazer isso para cá e tal, isso não serve para nós, isso... E a gente sabe que serve, né? A gente sabe que toda e qualquer ferramenta a gente consegue aplicar. O que a gente tem que ponderar é, vale a pena aplicar ou não vale a pena aplicar? Como você já citou agora há pouco, não adianta a gente sair querendo pegar o mais rebuscado, a ferramenta mais poderosa, querendo fazer horrores, se você não sabe fazer o beabás, se a cultura ainda não está inserida na cabeça das pessoas, se você ainda não conhece o que é variabilidade, se você não sabe como é que o teu processo responde a isso. Então, a gente tem que ir aos poucos. Como você enfrentou esse problema, como todo mundo torceu na risca, quando você quis levar para dentro da empresa ferramentas, você já citou de cara com o A3 e tudo mais? Me fala um pouquinho das ferramentas que você já chegou a citar, o A3, já chegou a citar o 5S, mas me fala um pouquinho mais, fala um pouquinho mais do Fultiograma, do BPS, do próprio CITÓ, fala um pouquinho dessas ferramentas para nós aí, para que o povo sinta que realmente isso é factível e traz ganho para a gente dentro das organizações. Então, a principal ferramenta que traz uma visão muito diferente para o negócio é o QFD, que eu já comecei a comentar que é a casa da qualidade. A gente não pode sair assumindo o que o cliente quer, o que ele valoriza. Essa é uma ferramenta que ela vai mostrar ali para a gente de forma bem visual as características que o cliente valoriza no seu produto, no serviço, e ele relaciona através de uma matriz com algumas especificações que você tem dentro do seu produto ou serviço, né? Então, você sabe qual é o impacto de você fazer uma alteração grande, ou que você precisa realmente fazer uma alteração grande em uma etapa do seu processo, ou em alguma entrega, de acordo com o que o seu cliente está buscando. Se o que o teu cliente busca, às vezes a gente acha, ah, eu preciso ter o menor preço, mas talvez não seja o que o meu cliente esteja buscando. Às vezes não aparece nem no top 10 do que ele citou. Então, você tem que buscar, através dessa ferramenta, encontrar qual é a necessidade do cliente, o que eles valorizam. Atrelando isso, é aquele exemplo que eu falei, né? Que a gente saía fazendo vários desenvolvimentos, mas a gente não sabia realmente o que o nosso cliente valorizava. E é bem importante, então, que a gente saiba exatamente o que esse cliente quer. E essa ferramenta ainda traz mais um diferencial, que é comparar o que a gente está entregando para o nosso cliente com a concorrência, né? Porque também você não precisa ser o melhor de tudo, em todos os quesitos. Às vezes, se você se igualar com a sua concorrência em um quesito, já está bom para o negócio. Então, você não precisa ter uma nota 5, né? Que é a nota de 1 a 5. Você não precisa ter a nota 5 se todo mundo tem nota 2. Talvez se você tiver um 3, já é um diferencial? Com certeza, com certeza. Aliás, isso é um dos elementos muito interessantes. Porque você... Eu já tive problemas no passado, né? Eu sempre tive muito problema com qualidade, né? Porque eu sempre quis lançar a melhor qualidade. E isso já me custou caro, muito caro no passado. Então, teve produto que a gente estava lançando na frente de todo mundo, não existia nada no mercado para isso. Só que eu queria lançar o produto perfeito. Então, a gente tinha uma equipe grande. E vai, faz daqui, faz aquilo. Não, não está bom ainda. Eu quero não. Mais aqui, mais ali, mais ali, mais ali, mais ali. Na hora que o troço estava começando a ficar bom, um concorrente lançou um meia-boca no mercado, começou a tomar o mercado. E eu, quando eu entrei, já... A fatia já estava tomada por esse concorrente. E aí, eu entrei com algo bom, bacana. Mas daí, o meu custo era muito maior do que o do cara. Porque o cara já tinha diluído. Os custos de desenvolvimento dele foram muito mais baixos. E isso é um problema sério. Então, a casa da qualidade também serve para isso. Para a gente balizar aonde, qual é o nível que a nossa concorrência está. E aonde eu tenho que chegar para conseguir me posicionar muito bem no mercado hoje. E aquilo que eu consegui sempre buscar top 5, né? Está lá no ponto 5, que não vai gerar um custo que o cliente não veja valor, ótimo. Porque se for gerar um custo, mas o cliente enxergar o valor daquilo, excelente. Eu vou ter um produto diferenciado, porque ele está enxergando o valor, e ele vai pagar, vai topar pagar por aquilo. Então, essa é um elemento muito forte. E outra coisa, a gente tem que ponderar em cima dos pesos, né? Tem três ou quatro características que o cliente acha que são essenciais. Aí tem outras três, quatro, que ele gostaria de ver. Tem mais umas duas ou três que seria interessante ter. Então, nessas adjacentes, você pode até perder uma ou outra coisa, perder para a sua concorrência, né? Ou igualar a sua concorrência, já está bom. Agora, aquilo que ele quer de diferencial, aquilo que ele vê valor forte, essas você deve superar a sua concorrência. Sim. A melhor ferramenta para fazer isso é a casa da qualidade, né? Mas, muito bom, muito bom. Mais algumas, Isabel? Por exemplo, se você, eu sou da área de compras, e eu quero saber o que para o meu cliente interno é importante, e o que eu preciso entregar de melhor para ele, é uma possibilidade também. Porque você também fornece um serviço, né? Sim, sim, sim. Aliás, essa relação de cliente interno e externo é extremamente importante. Há quem faça a casa da qualidade para os seus clientes internos, né? Daí, não, já aí a gente não faz a casa da qualidade em si, porque daí a gente não considera concorrências e tudo mais. É, sim. A gente faz a nossa famosa diagrama de matriz, né? Faz a relação do que eu estou querendo entregar, o que eu estou deslumbrando entregar para o que ele realmente quer. Então, a gente escuta como ele quer. Então, isso é extremamente importante. É o VOC, né? O VOC, na verdade, é o VOC puro, né? Voice of Customer, né? A voz do cliente puro, nada mais é do que um diagrama de matriz que relaciona as necessidades, as querências do nosso cliente com aquilo que você pretende oferecer, com as características do serviço ou do produto que você pretende oferecer. Muito bom, muito bom. Mais alguma ferramenta bacana que você pôs em prática, o pessoal gostou e está começando a assumir como sua já? É, teve uma ferramenta que foi bem interessante, que foi utilizado o MASP, né? Que é o Método de Análise e Solução de Problemas, que ajuda você a identificar o problema e aí trabalhar bem nessa parte de planejamento, né? Observar o problema, fazer uma análise, um plano de ação, para daí sair fazendo a ação. Quando eu utilizei essa ferramenta, foi quando eu comecei a gostar de buscar problemas e resolver problemas, a gente queria tratar um problema que era de sucata, né? Tem muita sucata, ok, o problema geral. E, às vezes, quando você começa a fazer um projeto, você trata um pontinho dele e já traz um grande retorno, que foi o nosso caso. A gente encontrou lá um ponto que produzia sucata e só a de melhorar a retirada da amostra já ia causar um grande resultado. Mas, se a gente identifica uma parte do problema e verifica que o projeto pode ser muito maior, a gente consegue já ter um direcionamento para um projeto mais complexo, né? Então, na identificação do problema, a gente já consegue vislumbrar aí um projeto maior e seguir aí para a linha em cima. Muito bom, muito bom. O MASP é extremamente utilizado, né? Na sua forma original era o antigo QC Store, né? E que virou MASP com a popularização da ferramenta. E que também não deixa de ser um A3 estratégico. A diferença é que no MASP você não faz uso de construção de estado atual e estado futuro, né? No A3 você trabalha essa questão de mapear o estado atual, e mapear o estado futuro. E no MASP você não tem essas duas análises, né? Mas o restante, os passos, são os mesmos. Ambos são baseados no nosso famoso PDCA. e no MASP você não tem acesso à sua commanded em hospital. e aí Obrigado.